Oi pessoal, tudo bem? Queria desejar boas-vindas a todos vocês da GB Mercês, nossos novos funcionários, colaboradores. Eu estou fazendo essa gravação aqui do Escritório da Metodologia em São Paulo e numa próxima oportunidade eu vou mostrar todo o escritório para vocês, todas as áreas, para que vocês possam conhecer um pouquinho a distância que seja do nosso escritório, da nossa situação aqui em São Paulo, onde a gente cuida da metodologia Gustavo Borges. A todos vocês aí, temos grandes desafios pela frente, todos vocês vão fazer parte desse desafio, para que a gente possa ter um grande sucesso nessa nova unidade, nessa nova operação aí. Tá joia? Um grande abraço a todos e vamos que vamos! Valeu!